E olha que lindo, gente, os nossos biscoitos. Gente, esses biscoitos estão dando água na boca. E eu já preparei aquele pretinho, né, que não pode faltar. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma receita tão prática, né, gente? É só misturar e colocar pra assar. E olha como que ele fica lindo, gente. Olha por baixo. E olha, crocante por fora. E olha por dentro. Olha que trembão. E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Aqui na bacia eu já coloquei 500 gramas de polvilho doce. E vou colocar uma colher rasa de sal. Agora vamos misturar bem esses dois ingredientes. Vamos fazer um biscoito bem delicioso aí pro café. Agora nós vamos colocar 100 ml de óleo. Uma colher de manteiga. E 150 ml de leite. Vou deixar os ingredientes certinho na descrição do vídeo, tá? Vou dar uma misturada aqui, ó. Mas a gente vai ter que espalhar bem aqui com as mãos. O bom dessa receita, gente, que não precisa descaldar. É só misturar os ingredientes, amassar bem e levar pra assar. Uma receita bem prática e bem deliciosa. Agora aqui, ó. Você vai amassar. Vai fazer assim, ó. Pra envolver bem os ingredientes na massa, ó. Até ficar uma farofa úmida. E a massa, ela vai ficar desse jeitinho, tá vendo, gente? Fica uma massa bem úmida, ó. Aí você aperta, ela fica desse jeitinho, tá vendo, ó? Bem quebradiço assim, ó. Esse é o ponto, tá vendo? Agora nós vamos colocar o queijo. Eu tô usando 300 gramas de queijo mussarela. Mas você pode usar o queijo da sua preferência, tá? 300 gramas. E pra dar ponto na massa, nós vamos acrescentar os ovos. Vou começar com dois. Vou quebrar eles aqui, ó. E a gente vai colocar a mão na massa. Agora a gente amassa bem pra sentir a textura da massa. Me conta aí se você já fez esse biscoito de queijo. E como que ele é chamado na sua cidade? Biscoito de queijo, biscoito de polvilho, chimango. Esse biscoito é uma delícia, né, gente? Com aquele cafezinho. É tudo de bom. E olha só, gente. E esse é o ponto da massa, olha só. Meu Deus, três ovos certinho. A massa fica assim, tá vendo, ó? Fica uma massa bem boa pra trabalhar, tá vendo? Esse é o ponto certinho. Agora eu vou lavar minhas mãos pra gente enrolar os biscoitos. Agora é só enrolar os biscoitos, ó. Aí você pode enrolar do tamanho que você quiser. Hoje eu vou fazer assim, ó. Você enrola, pega o gafo e faz uma marcação desse jeitinho, tá vendo? E enrola assim e coloca aqui na forma, ó. Não precisa juntar a forma, tá? E liga o seu forno aí, deixa o seu forno bem quentinho pra assar os biscoitos. Aí você enrola. Faz a marcação. Enrola. Coloca aqui, ó. Já enrolei todos os biscoitos. Agora é só levar pra assar. Esses biscoitos vão assar em forno pré-aquecido a 130 graus de 30 a 40 minutos, tá? Pode variar o tempo, de acordo com o seu fogão. E olha que lindo, gente, os nossos biscoitos. Gente, esses biscoitos tá dando água na boca. E eu já preparei aquele pretinho, né, que não pode faltar. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma receita tão prática, né, gente? É só misturar e colocar pra assar. E olha como que ele fica lindo, gente. Olha por baixo. E olha, crocante por fora. E olha por dentro. Olha que trembão. E delícia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E bora tomar um cafezinho. Ai, que delícia. E eu sei que você tá aqui é porque você gosta de receitinha mineira. E eu preparei pra vocês um método, um curso que você vai aprender a fazer pão de queijo e vender ele congelado. Nesse curso você aprende a precificar, você aprende a vender, congelar, vender, precificar. Gente, eu vou deixar no link na descrição do vídeo e lá vai ter todas as informações pra você aprender a fazer uma renda extra aí na sua casa. Você vai aprender a comercializar o pão de queijo de uma forma simples e prática. Gostou? Clica no link que tá na descrição e saiba mais.